Gente, super fechamento de mês, sabe aonde? Benuri Móveis, bom, bonito e barato. Quer ver? Olha esse estofado que lindo, olha só um sofá de canto. O preço dele é R$ 1.500, mas pra você que tá vendo aí em casa, sabe quanto vai pagar? R$ 899, olha cada puff lindo, gente. R$ 29 um puff. Mas pera aí, cadê o meu amigo Heitor? Aqui! Heitor, vem pra cá, Heitor. Chama os clientes pra loja, Heitor. Vem pra Benuri Móveis. Compra hoje, Heitor? Entrega amanhã. E a montagem, Heitor? Amanhã. Amanhã é bom? Bonito e barato. Bom, bonito e barato, mas não para por aí não. Olha quantos estofados a pronta entrega. Lembrando, gente, compra hoje, começa a pagar só em novembro, no 13º. E além de tudo, parcelamos em 10 vezes, sem juros no carnê. Olha quantas poltronas a pronta entrega. Sabe o preço dessa poltrona? R$ 400. Pra você que tá vendo aí em casa, sabe quanto? R$ 199, muito barato. Marca o WhatsApp, 19-995-736740. Heitor, chama os clientes pra loja. Vem pra Benuri Móveis. Bom, bonito e... Barato. Corre pra cá, Benuri Móveis. A nossa família... Deixa eu ver na sua. Vem pra cá.